O Alnázer de Cristiano Ronaldo, Talisca, Alex Teles, Fofaná, Brozovitz também aqui presente e a equipa que vai entrar em campo contra o Paris Saint-Germain. Esta constelação de estrelas, mano defensivo, no meio-campo entrega de Cernodur, a Vitinha, a César, é ir mais além, é ganhar a Liga. No seu campeonato deste novo Paris Saint-Germain, mas que foi Luíses, Henrique e Castro, portanto estamos aqui, se o Carlos Soler, se for Zaire Emery, Luíses apresentados então os 11, lá está, vai começar para a equipa de Luís, do Seco Fofaná e Marcelo Lebron, Zão Vítos, no meio-campo. Também terá noção da responsabilidade de representar algumas críticas que depois, exatamente. Atenção, olha, o livro batido, excelente, a defesa de Nauaf, vai mesmo ao cantinho, buscar este livro batido por Carlos Soler. Há Kimi, joga bem no meio, há senso. Mas são também os desafios, são os desafios de quem muda de uma Liga Europeia, Itália, por exemplo, suportam... Atenção, grande! ...e irão sofrer bastante, e jogar sem bola. É fácil também para Luís Castro convencê-los, tendo em conta o adversário que tem pela frente, querem levar uma terra. Portanto, isto... Coisa pouca, coisa pouca. Nota bem o plantel que Luís Henrique vai ter à sua disposição. É um grande desafio, já agora. E ele, a lembrar especificamente do Pedro Ribeiro, que este... Aí está o Cristiano Ronaldo a vir buscar o jogo. Dá para parar os ouvintes e obriga... Já foi o Ed Conant, cruzamento de Conant, salta o Ronaldo. E mais uma vez, e é sempre com ele, é sempre assim, parece que para no ar. Esta vez não conseguiu caducear de forma perfeita Donnarumma, sem dificuldades a segurar. É boa posição. Cristiano Ronaldo pode armar o Ramarte, faz bem aqui o passe, se depois o cruzamento de Ayman. É que não sai para o sítio certo, e muito menos este do doce. O Ramarte não vai deixar para Talisca. Talisca agora de pé direito. Acho que algum trabalho aqui, cá está finalmente o movimento interior. Muito bem, atenção. Atenção agora, grande passo, pode ser o primeiro. Olha o Ramarte, dá apenas sensação de golo. Pascal Léminá não consegue fazer o primeiro desta... E pensamos, se o Paris Saint-Germain não marcar nesta primeira parte, com a certeza que vai resolver na segunda... ... naquilo que são as conquistas. Canto batido! Na... Atenção Cristiano Ronaldo! Caribe! Pemxuga! Agora Ronaldo! Atenção! Ronaldo à meia volta! A arriscar o remate, ele ainda olhou para ver se conseguia fazer a assistência, e não o remate. Agora jogada por Coné, um cruzamento tirado, foi para o homem mais baixo. Ficou com posse de bola, entregou no meio, Cristiano Ronaldo tem o apoio, uma esquerda para Caribe. Ainda Caribe, foi no um para um, ainda Caribe! Que corte de Danilo! Brasovic também recebe para se vir a hidratar. Esquerda, aí é para lá que vai a bola. Atenção, Pascal Léminá tirou o cruzamento e o corte. Ainda que arriscado, mas atenção ao cruzamento. É bem medido, Xernador remata-se. Deixando em zona central, este é que a Caribe levantou o Ronaldo, que defesa da Donnarumma! Gigante! Impressionante o que fez Gigi Donnarumma para atinar o golo a Cristiano Ronaldo. Tornar-se-á ainda melhor. Ui, que combinação entre ele e Vitinha, depois com fora de jogo. Só por finalizar, tens oposição, tens pouco espaço. Aí está Cristiano Ronaldo, quase perto para a Quimi. Também passou por Xernador. Sobra para Marcelo Brasovic. Ronaldo novamente para Brasovic. Depois a subida, atenção para armar aqui o remata, o Fofana. Ronaldo! Com um ponto da pé de bicicleta, estava em posição irregular, mas foi um lance altamente vistoso. Até porque o Fofana há tanto, tanto. Vamos ter o final desta primeira parte. Aí está Ascensio, o remata da Ascensio. Empatam a zero aqui neste Japan Tour. Um tour de... Um pequeno... Um pequeno... De percebermos se há ali alguma alteração ou não. Mas atenção à equipa que o Inter Miami está a montar. Porque é um regresso ao passado do Barcelona. Que eu defrontei, que eu defrontei, Tiago, a fazer aquilo que ele sabe. Atenção, olha a equipa do Paris Saint-Germain. Poder de Cristiano. Ronaldo Danilo vai na perseguição. Ronaldo vem... Atenção àquele pé esquerdo. Aí está a talisca. Pé esquerdo. Vai arriscar o remate. Bola desviada. Atenção, olha o passe. Ronaldo falha o remate. Mas já fora de jogo. Ok, o cansaço estará com certeza a limitar. Fala de jogo, Sultano, Chalent ali, no domínio, faz o par. E assim tem uma veia ofensiva mais interessante, que é o Leivin Kurosawa. A Ascensio não tinha aquela... Desculpa, está já, o Ascensio também lá. A primeira, já sabemos qual é. A segunda sai. Pedro espera o apoio. Ainda Ronaldo, ainda mais para dentro. Olhou. Fala de Miná. Arranca o francês. Toca na frente. Agora apareceu-me o médio Emery, que também se envolveu ali. Tem que deixar. Manuel Lugar tem. Também. O ex-sporting. Olha só. Milan Skriniar. Danilo. Fala de Miná. E o guarda-redes de Tonnarum. Para esta arrancada de Abdul-Majid. Atenção, olha aqui. Atenção, olha o que é batido. Está mal a Ronaldo, mas primeiro o Marquinhos. Grande lance de Marquinhos. Muito bem a ganhar a linha. E sai Ronaldo agora. Lá na direita o espanhol Garbi. Jogo agora. A falta sobre Pascal Emina. Atenção. Atenção, olha o livre batido. E... Tentou lá chegar o homem do Paris Saint-Germain. Não foi o ideal. Que passe de Verratti. Que visão de jogo. Não remate. Para a defesa de Nauaf. Salve para os Alvites. Já saiu há algum tempo. Agora o rama. Ainda há recuperação da bola. Atenção, cruzamento, tirado. No flanco esquerdo pode armar aqui o remato. O homem do Alnázar. Remato. Este homem parece que vai mesmo ficar de fora. O que ele adquira para... Aparentemente estarão a chamar por Neymar. Portanto, sim. Colocar a bola na frente para Pascal Emina. Muito bem, Pascal Emina. Com falta. Falta de Bouchard. Aí mesmo. Vem Verratti. Vai bater Verratti. Jogado agora, atenção, a Gabi. Ainda Gabi vai fazer assiste. É fundamental crescerem também a competir. Agora, a Nauaf. Atenção, Pascal Emina. Fazendo o passo de basura. Está Verratti. Partiu para a bola. Bateu de pé direito. Contra a barreira do Paris Saint-Germain.